Fala galera, aqui e hoje vamos jogar MyMakingRapuntime com essas passas legais Mas vou jogar alguma música Mas se eu morrer, não importa se é uma morte ou duas, o vídeo acaba Bom, vamos começar por mais simples Por que? Eu não quero jogar Night Tacticais Por que eu não sou um profissional Ok, vamos começar com o Snow Valley Ok, vamos começar com o Snow Valley Oh, vamos começar com o Snow Valley Vamos lá, vamos começar com o Snow Valley Como você está fazendo? Ah, vamos começar com o Snow Valley Eu vou começar com o Snow Valley Agora olha com o Snow Valley Mas não quer dizer que eu não vou morrer, tá bom gente, vamos mudar direto, vamos jogar Não há esperança em portas Vamos lá Vamos lá Caramba, tá muito largado. Desce. Gente, tá muito difícil desafiar, mas não, agora vamos começar realmente seu desafio. Só estavam praticando. Eu que não tinha realmente começar seu desafio. Gente, tá muito difícil. Gente, tá muito difícil. Gente, tá muito difícil. Boa noite. Ah, então conseguimos achar que podemos abrir outra porta. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.